Música Muito bem meus amigos, olha chegamos agora para o jogaço de bola esperado deste dia Maranhão e Globo Azul, muito bem galera, time do Globo Azul agora é o segundo jogo da semifinal Olha só, o primeiro jogo a equipe do Beira Mar já está classificada, já está na final Está esperando aqui o vencedor deste jogo para decidir o título aqui do 50º do Conselho da Cidade Operária A todos vocês galera, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência A arbitragem deste jogo é de Itafarel, que tem o auxílio aí de Calde, Marcelo, com outro assistente, o Tales Beleza Muito bem galera, eu sou Assis Araújo, vamos acompanhar direto este jogo, tá? Vamos acompanhar este jogo aqui direto, tá? Maranhão e Globo Azul, Globo Azul e Maranhão é o segundo jogo aqui da semifinal, aqui do 50º do, aqui da Cidade Operária A todos vocês aí, um grande abraço, muito obrigado pela audiência A arbitragem do jogo, como eu falei, Itafarel, Itafarel central deste jogo, está 0x0 No outro jogo, a equipe do Beira Mar venceu por 3x0, a equipe do Dinos está na final Aquele jogo lá, não sei se vocês me acompanharam no programa, mas eu disse que o Beira Mar era que ia passar para aquele jogo Porque o time que teve altos e baixos durante toda a campanha, mas conseguiu ficar em segundo lugar dentro da competição Se apresentou melhor Já o time do Dinos veio também em altos e baixos, mas mais alto do que baixo, enfim, vice-versa Não deu e pegou de 3x0 para a equipe do Maranhão Atlético Clube E o time do Beira Mar com gol aí, Paulo César, os dois gols A gente aqui agradece a todos vocês que fazem aqui o nosso esporte Vocês que nos acompanham, estamos já aqui no nosso segundo jogo E estamos levando aqui o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade, São Luís, Dom Maranhão Valeu galera, um grande abraço a todos vocês Muito obrigado aí pela audiência Estamos juntos, esse camisa número 2 aí Ele inclusive teve até um problema, né, nos dias aí Não, não, nem ele não Depois a gente vê quem foi o jogador que teve um problema até início de AVC Mas está tudo bem, graças a Deus E ele está em campo O Anderson Gotinha, um grande abraço meu querido, bom dia De onde você está nos assistindo Para a gente acompanhar também, homenagear o bairro da cidade A cidade, o estado, né Ah, agora tinha gente até de Brasília Estava nos acompanhando, um grande abraço, valeu Você está falando de onde meu querido? Qual é o bairro? É aqui mesmo de São Luís? E onde é? Estamos juntos, valeu Obrigado, muito obrigado pela tua audiência aí, valeu Olha a porta de bola aí com a equipe do Globo Azul Isso aí é o grande Orlando, né Orlando, Orlando está nesse jogaço de bola aí O cara, grande craque também Fez história no nosso futebol, no nosso futebol maranhense E a gente então vai sempre levando aí para o nosso melhor do esporte Aqui de nossa cidade São Luís do Maranhão Para todos vocês que nos acompanham Nesta manhã desse domingo, dia 10 Dia 10 de janeiro Do ano de 2021 Esse aí é o grande Zé Filho, né Zé Filho, jogou a bola aí Olha o time do Globo Azul no ataque Grande Tafarel E o Globo Azul continua O Globo Azul fez a melhor campanha durante toda a competição Não teve nenhuma derrota Melhor pontuação Melhor defesa também Agora o time do Maranhão, como eu falei Tem o grande hasteiro, mas ele não está em campo Roberto Ramos, um grande abraço Meu amigo Alteio, Augusto Júnior Júnior Fonseca Gomes Um grande abraço, meu querido Bom dia De onde é que você está nos assistindo Valeu Um grande abraço Obrigada pela sua audiência E a gente aqui vai acompanhando O Globo Azul Globo Azul Globo Azul Globo Azul E Maranhão Mac Master Sai o grande Caíto A todos vocês, galera Um grande abraço Muito obrigado pela audiência de vocês Vocês que fazem aqui o nosso Esse maravilhoso futebol Amador aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão E a gente vai aqui direto Viu, galera Vamos acompanhar aqui Diretamente aqui do estádio Rosiana Sarney Nesse domingo Olha aí, bateu o Globo Azul Bateu pra fora, meu Mas o goleiro do time do Beira Mais Do Globo do Maranhão Estava atento Com esse chutão aí Ah, me lembrei É o Moacir Isso é o Moacir Mas esse aí não é o Moacir Meu amigo Augusto Júnior Um grande abraço Obrigado Andressão Gotinho Meu amigo Júnior Fonseca Um grande abraço pra vocês aí Estar nos acompanhando aqui Nessa transmissão Aqui ao vivo Diretamente do estádio Do estádio Rosiana Sarney Para todo o Brasil E o mundo também Nem aqui na nossa página Da Folha do Amador Na nossa página do Facebook A todos vocês aí Um grande abraço Eu também quero que vocês Se inscrevam no nosso canal Do YouTube aí Que todas as nossas transmissões Vai também Momentaneamente lá Pro nosso canal do YouTube Valeu galera Um grande abraço Muito obrigado pela audiência De vocês Olha no time do No ataque do time do Maranhão Atlético Clube Vamos já acompanhar aqui Esse é Nelson Esse é Nelson Esse é Carecone não está aí não Tá? Não, não Ah, eu vi logo Eu pensei que era aquilo lá Mas não, olhei direito Era não Quando ele não está jogando O time não perde É Um grande carecone Meu amigo É de Garcia Essa maior figura Do esporte Aqui do Maranhão Grande companheiro de trabalho Ao time do Maranhão Ao time do Globo Azul Tranquilidade Meu amigo é de Garcia Há quanto tempo Meu querido Um grande abraço Aqui Eu sou Assis Araújo Mas você me conhecia Lá na Rádio Difusora Como o Maestro Ferra Brás Lembrou agora de mim? Já estamos já chegando A nossa idade Já velhinho Mas estamos velhinho Né mamãe Falar nisso Nunca mais encontrei você Lá no Mercado Grande Para sempre ter aquela Resenha rápida Aquela cervejinha bem gelada Batendo papo com os amigos Aqueles grandes jornalistas Aliás o nome do jornalista É de Garcia Para vocês terem uma ideia Galera É um dos grandes Comentaristas esportivos Aqui do nosso Maranhão É uma das grandes Importantes também Figuras do esporte Em todo geral Grande abraço aí Trabalhamos juntos Durante um tempo Lá na Difusora Grande figura E continua ainda Firme e forte Né Com certeza Esse aí tem história É de Garcia A ideia do meu tempo Que eu sempre digo A época de ouro do rádio A época de ouro Olha só que coisa linda Né A época de ouro Do rádio maranhense Que saudade daqueles tempos Ui meu Mauro Campos Fernando Souza E muitos Se a gente for tentar enumerar aqui A nossa transmissão Vai ser todinha falando Sobre esses clássicos Do nosso futebol maranhense É de Garcia Tá aí Grande abraço meu querido Bom dia Bom dia pra você Ainda é dia ainda E também Um feliz 2021 Pra você Valeu galera Isso aí Valeu Um grande abraço Um grande abraço Quero mandar aqui um grande abraço A meu amigo Zé Grandão Lá do bairro de Santo Antônio Ao grande Santana Também no Santo Antônio Meu amigo Jamil Dabreu Lá na Matinha Meu amigo Luiz Carlos Lá na Vila Luizão A toda essa turma aí Um grande abraço Meu amigo James Dean Lá na Paraíba Sempre nos acompanhando Valeu Um grande abraço Pra todos vocês Que acompanham sempre Aqui o nosso trabalho Se inscreva no nosso canal Do Youtube galera Nós estamos no nosso canal Do Youtube Tem também aí Tem também a nossa página Ó tá vindo aí O nosso jornal online Viu breve Tá chegando aí A Folha do Amador online Eu quero que todos vocês aí Acompanhem essas informações Tá Tem também o nosso site Enfim Comunicação é com o mesmo É comigo mesmo É por isso que tem Aquele nosso lema Esporte Amador Olha o time aí Do Globo Azul no ataque É Esporte Amador Ou as emoções Do Esporte Amador É aqui comigo mesmo A Cisarol Meu amigo Andy Garcia Mais uma vez Um grande abraço Obrigado pela sua audiência É um grande prazer Ter essa figura aí Importante Do mundo do esporte Aqui Também Dando uma espiadinha Aqui no nosso futebol E Elva Taíde Ô dona Elva Um grande abraço Ali na unidade 201 Que a senhora Se recupere também Que Deus te abençoe E proteja você E toda a sua família Seus filhos Que você fique tranquilo E em paz Com muita saúde Com muita alegria Muito bem galera Valeu Um grande abraço A todos vocês Olha só Lembrando que lá Na Vila Esperança Também está tendo Lá as oitavas de final Tem dois jogaços Hoje à tarde Pela Copa União Quero mandar um grande abraço A meu amigo Dilso Propular Careca Também ao Dilso Lá no Alto da Esperança Grande abraço A todos vocês Olha ainda pouco A semifinal Olha aqui Está acontecendo A semifinal do 50 Que é promovido Pelo Conselho Cultural Da Cidade Operária Um grande abraço A meu amigo Francisco Também ao Binet Que coordena essa competição No primeiro jogo A equipe do Beira Mar Venceu por 3 a 0 A equipe do Dino Está na final E espera o vencedor Desse jogo Globo Azul Esse de branco E o Maranhão Que é o de azul A todos vocês galera Muito obrigado pela audiência No ataque à equipe Do Globo Azul E olha só Como está aí Meu amigo Cafu Souza Um grande abraço Nos acompanhou ainda há pouco Valeu meu querido Muito obrigado Pela sua audiência Zero a zero Lá vai Olha meu Olha Tentou de longe Então um grande abraço A todos vocês Que nos acompanham Vocês que estão sempre Aqui Prestigiando esse nosso trabalho Nessa nossa transmissão Não é muito fácil fazer não Mas a gente A gente faz com Com muita garra Com muita determinação E a gente vai levando Muito obrigado Pela audiência De todos vocês Que nos acompanham Que nos prestigiam Esse trabalho Prestigiam em si Vamos dizer em suma O campeonato de futebol Amador aqui Da nossa cidade São Luís do Maranhão Valeu galera Um grande abraço Muito obrigado Bom dia a todos Ó se inscreva No nosso canal do Youtube Vai lá no canal do Youtube Bem embaixo Bem aqui embaixo Tem uma letrinha Em vermelho Escrito em inscrever-se Vai lá Clique no inscrever-se Se inscreva E vai lá no joinha E dê aquele joinha Assim o Youtube Toda vez que A gente postar um vídeo De transmissão Vocês vão ser Notificados automaticamente Tá Aí você segue em frente A nossa rádio Espaço MFM Você vai lá no Play Store E baixa a nossa rádio Espaço MFM Ou também na Rádios Net Onde tem As As rádios do Brasil E do mundo inteiro Nossa rádio também Tá lá Viu galera Então você lá também Você baixa lá E você acompanha Toda a nossa programação Que é 24 horas no ar E lembrando que amanhã Amanhã segunda-feira Às 11h30 Você tem um encontro Marcado comigo Aqui mesmo Nesse canal No canal do Facebook Aqui na nossa Folha do Amador Com a nossa resenha esportiva Ao vivo e a cores E a tarde Às 13h30 Na rádio É a nossa resenha esportiva Gol 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 Aí do time Do Do Globo Azul Galera Olha o Globo Azul Já sai na frente Marquinhos não foi? Vem andando aí Vem andando Não sei como é o nome dele não A gente vai saber depois O Globo Azul já sai na frente 1x0 pro Globo Azul Olha o Globo Azul Ele é dono da melhor campanha Invicto Não perdeu pra ninguém 100% de aproveitamento Melhor defesa Melhor ataque Porque foi um ataque em conjunto Diferente do Maranhão Que teve no ataque Apenas o goleador Carecone Que não está em campo É o grande artilheiro Bom, tempo, né? Deu tempo? Já são 20 minutos? Muito bem, galera É isso aí Vamos agora Aqui, ó Vamos Deu já Isso Vamos chegar aqui Vamos chegar aqui Pra toda essa rapaziada aqui Olha aí Muito bem A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado pela audiência 1x0 O time do Globo Azul O Globo Azul sai na frente Nós estamos juntos Viu, galera? Meu amigo Baiano Ferreira Um grande abraço Bom dia, meu querido Meu amigo Hudson Ferreira A todos vocês, galera Muito bem O Globo Azul já vai ganhando 1x0, viu? O Beira Mar já está na final Está só esperando o vencedor Desse jogo aqui E a gente vai acompanhar Aqui direto, galera Aí é o time já É a pré-eleção Aqui no segundo tempo Do time do Maranhão Atletico Aqui do outro lado Aqui é o time do Globo Azul A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Muito bem, galera É isso aí Um grande abraço E aí, meu amigo Baiano É um jogão de bola mesmo Nós vamos acompanhar Toda a sua íntegra Aqui é o grande jogo Beira Mar Beira Mar Beira Mar Não, perdão É Maranhão E Globo Azul E é isso aí, galera Vamos lá Vamos lá Vamos esperar aqui A turma toda aí jogando O time aí do Maranhão A todos vocês aí Um grande abraço A todos vocês Que faz o esporte Vamos lá Vamos Já vai começar aí o tempo E o Globo Azul Já sai na frente A galera toda Já tomou sua vinha Vai recomeçar aí O meu amigo Tafarel já está Chamando a turma E nós estamos Daqui a um Todos vocês aí Um grande abraço A todos vocês aí Um grande abraço Meu amigo Sarabuta Valeu O Globo Azul já vai ganhando aí Saiu o grande Sarabuta É isso aí É isso aí galera Um grande abraço A todos vocês aí Vamos lá Vamos lá Meu amigo Baiano Ferreira Um grande abraço Valeu Bom dia Bom dia A todos vocês aí Um grande abraço Tem 20 minutos aí Vamos lá Vamos lá galera É isso aí Começou Recomeçou o jogo O time do Globo Azul Vai vencendo pelo placar De um tento a zero A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado pela audiência Maranhão e Globo Azul É o segundo jogo Da semifinal E o Maranhão Já vai perdendo No ataque aí No corte A defesa da equipe Do Globo Azul Valeu Um grande abraço A todos vocês Essa fera hoje aqui Viu meu amigo Baiano Um grande abraço Tem também Minha amiga Edir Garcia A Ud Salcafo Sousa Dona Ielva Andrade O Azeal Soares A minha amiga Júnior Fonseca Tem também A Uanda Sogotinha Valeu galera Um grande abraço Muito obrigado aí Pela audiência A Cis Araújo Levando até você As emoções do esporte Aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão Para fora Sem efeito nenhum Está aí Agora vai repor A bola em campo A equipe do Globo Azul Que vai vencendo Já pelo placar De um tenta a zero Vamos lá Globo Azul Globo Azul E Maranhão Fazendo aqui o segundo jogo Da semifinal Com a aposta da bola E a equipe do Globo Azul Muito bem Zé Camuleza Grande Zé Camuleza Zé Filho Esse é o grande Zé Filho Parte aí O ataque Sempre se organizando A equipe do Globo Azul Globo Azul Já fez um a zero A metade já é Do senhor Tafarel A todos vocês galera Um grande abraço Muito obrigado Muito obrigado pela audiência De vocês Alguém de Sarabuta Camisa de número nove Alá o Sarabuta Carrega a bola Tranquilo No corte A defesa Da equipe do Maranhão Atlético Clube Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Caralho Você recupera aí O Globo Azul Vamos lá Olha o time do Globo Azul Com a aposta da bola Olha o Zeca Moleza Olha o número três É o Moacir Tá jogando Isso aí Valeu A todos vocês galera Um grande abraço Muito obrigado Pela audiência de vocês Que nos acompanham Aqui na Espaço MFM Aqui no nosso canal do Facebook Também no nosso canal do Youtube No nosso Instagram Muito bem Olha hoje Na nossa rádio Espaço MFM Vai ter um programação Bacana pra vocês Tá Sugestão minha Pra vocês acompanhar hoje O momento das discotecas Nós vamos fazer uma viagem Lá nos anos 60 Nos anos 70 Com o melhor da discoteca Aí mais tarde Às 22 horas Até meia noite Vocês vão ter encontro Marcado também comigo No programa Recordação Uma Viagem no Tempo Opa O time do Maranhão aí Olha meu O que Olha que o Maranhão Já ia Já ia pra cima Já recuperou Falta de Sarabuta Em cima aí Do zagueiro Da equipe Do Maranhão Assim foi interpretado Pelo juiz Olha os torcedores Aqui do lado Onde tem sombra Olha lá em cima Lá na bancada Onde vocês estão vendo Um pouco torcedores Mas também Um caluzão Desse aqui Não é muito bacana Não Que diga eu Aqui com vocês Vamos lá O time do Maranhão Aí no ataque O time do Maranhão Meu Bateu Forte Defende a defesa Da equipe do Globo Azul Está 1x0 Para o Globo Azul Meu amigo Baiano Ferreira O senhor está Me assistindo De onde Qual é o local Qual é a cidade O bairro Olha o time aí Do Globo Azul Lá vem o Globo Azul Ah Perdeu Mas continuou Levou vantagem A equipe do Globo Azul Olha Tranquilidade Para o goleiro Da equipe Do Maranhão E já repõe A bola em jogo Repõe a bola em jogo Meu amigo Cláudio Salazar Um grande abraço Meu querido Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E Cláudio Salazar De onde você está falando Meu nobre companheiro Está falando lá Do Baio Bão Onde o Águia Salazar Está jogando hoje Num jogo beneficente Jogo amistoso Amistoso É confraternização Olha aí Grande Orlando Hoje está jogando Como lateral É Itafara é o árbitro Desse jogo Olha aí Está 1x0 Para a equipe do Globo Azul Beira mais Já está na final Está só esperando O vencedor Desse jogo No corte aí A defesa da equipe Do Globo Azul A equipe do Globo Azul Ele se posiciona Ele se posiciona muito bem Dentro da defesa O ataque do time do Maranhão Ele não está se encontrando Assim direito Tanto a parte lateral Como a central Quando os caras Partem aqui pelas pontas Que cruzam Mas aí já tem 3 a 4 jogadores Lá da equipe do Globo Azul Como por exemplo Aparentemente Dá para ser observado aqui Que o time do Globo Azul Está jogando com 4 zagueiros Postados O time do Maranhão Tem No ataque Só está tendo 1 Ou seja É tipo aquela Aquela de Olha o time do Maranhão Tranquilidade para o goleiro Então Você vê Vamos lá O time do Maranhão Está jogando com 3 zagueiros Está jogando com 3 zagueiros Vamos ver aqui Esse ataque aqui Da equipe do Globo Azul O Globo Azul Quando ele ataca Ele ataca em Como diz os caras Ataca em franco Não é isso É ataca com Com força Com força total Deixando a defesa Da equipe do Do Maranhão Completamente Desnorteada Bateu Olha O que foi isso aí É Entendeu E foi gol Foi gol O segundo gol Olha Ah foi gol Até O goleiro não tinha feito Essa defesa não O goleiro não tinha feito Essa defesa Ele fez a defesa O zagueiro chegou De moleza Mas é daqueles zagueiros Que chega na moleza Ah Então bom Isso eu vou dizer Por isso Eu até narrei aqui Que o goleiro defendeu Nem deu para gritar o gol Porque o goleiro Defendeu a bola Mas aí Sobrou Aí sobrou Se atrapalhou Olha aí Salazar Olha aí meu amigo Claudio Salazar Meu amigo Baliano Minha amiga Ed Garcia 2 a 0 para o Globo Azul Aqui é o primeiro tempo Aqui é o primeiro tempo Lavar o time do Globo Azul De novo no ataque Orlando Oh Quase hein 2 a 0 para o Globo Azul Aí galera Todos vocês aí Um grande abraço Sai o grande Moacir Olha o time do Globo Azul aí Todos vocês galera Um grande abraço Muito obrigado pela audiência De vocês Vocês que fazem sempre Aqui o esporte Aqui da nossa cidade Tamo junto Globo Azul já vai vencendo Por 2 a 0 A equipe do A equipe do Do Maranhão Aí eu pensei que o Maranhão Ia entrar com o artilheiro Mas não entrou não Que é o grande Carecone Eu sempre dizia Sempre dizia não Eu sempre digo que Carecone é o mestre Desse time aí Mas Ele não está em campo O grande Orlando O Orlando aí Tentou passar aqui Mas não deu certo Aí o grande Moacir Fazendo aí o cruzamento 2 a 0 Para a equipe do Globo Azul Aqui dentro do estédio Rosiana Sarney Segundo jogo da semifinal Do cinquentão Aqui do Aqui da cidade operária Campeonato do Conselho Galera A todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado pela audiência De vocês Tafarel é o grande árbitro Desse jogo Um grande abraço Meus amigos O futebol amador É isso mesmo A gente A gente luta A gente sempre Está presente aqui Só na garra mesmo Da vontade Da vontade A gente quer fazer um trabalho A gente que gosta Faz realmente Porque gosta A gente que leva A comunicação Joga mesmo O Sarabuta Ele joga muito fácil É um cara Que tem muito controle Com a bola Ele Parece que para ele É simples jogar Isso também Como é o caso Do 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 Zé Filho Os dois Eles conseguem jogar Agora tendo Os atacantes Como esse 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 Zeca Moleza Meu amigo Pelo amor de Deus Olha lá o time Do Globo Azul No ataque 2x0 para a equipe Do Globo Azul Já vai vencendo aqui É o segundo jogo Da semifinal Pelo que eu estou vendo Globo Azul Globo Azul e Beira Mar Que vão fazer a final Desse cinquentão Seu Nelson já disse Aqui que é 2x0 para o Globo Azul Em cima do time do Maranhão Olha eu confesso Eu Não terminou o jogo não Eu Estamos ainda no segundo tempo Está já com 30 minutos de jogo Mas eu vou dizer uma coisa para vocês Durante todo o meu programa Durante todos os meus programas Nessa Desde quando terminou a semifinal Desde quando Começou a Os classificados para a semifinal Que terminou a última rodada Eu já vim dizendo lá O seguinte Ficou 4 times para a semifinal Globo Azul Beira Mar Maranhão e Dinos Bom Eram os times cotados Desses times aí Eu disse Eu estava dizendo Desses times aí Uma questão de muito respeito Por todos Mas Pela Pelo índice técnico Pelo Pelo aproveitamento de cada time Olha o Sarabuta de novo Olha o Sarabuta de novo Olha como é que ele entrega a bola Orlando Que foi Viu aí Viu aí o Sarabuta fez aí Falta em forma Uma falta perigosa aí Contra o gol da equipe Do Do Maranhão Sim Aí eu dizia Aí o Maranhão Globo Azul Dinos e Beira Mar Primeiro jogo Eu tinha falado lá né Que ia dar Maranhão Porque Eu ia dar Beira Mar Mas Por que ia dar Beira Mar O Beira Mar Foi o melhor time Muito melhor do que A equipe do Dinos Durante toda a campanha No campeonato Desde quando começou O Dinos Teve muito altos e baixos E o time do Maranhão Também teve Mas o Maranhão Teve uma recuperação Muito grande E com muito mais time Alisson Maicon Um grande abraço meu querido Bom dia De onde você se comunica Meu querido Aonde você está Para estar nos assistindo Então eu dizia Vai dar Maranhão Vai dar Beira Mar Vai dar Beira Mar Nesse jogo O Dinos Não teria Aquele time Para tentar tirar O Maranhão Para tirar o Beira Mar Dessa classificação O Beira Mar foi lá Fez 3x0 Está na final Depois eu falei A questão Desse jogo Vinha falando de lá Inclusive Meu amigo Jonathan Eu queria mandar um grande abraço Para ele Ele disse Rapaz Vai dar Dinos e Maranhão Bom Dinos não dá mais Aí o time do Globo Azul O que foi que eu falei Globo Azul O Globo Azul Foi durante toda a campanha Melhor time Melhor campanha Melhor ataque Melhor defesa Nenhuma derrota Sem Aliás Nenhuma É Nenhuma derrota Todos os jogos Ganhou 100% de aproveitamento Então Pela lógica Que eu dizia Deve dar Globo Azul Maranhão Maranhão também Teve altos e baixos Durante toda a sua Toda a sua campanha Mas no seu elenco Tinha o craque do jogo O cara é Cone O cara que Seria uma espécie de um mestre O mestre do campo Orientava Gritava Chamava Chamava a responsabilidade Para cima de si E dava conta do recado Ia lá E fazia o gol Muito bem Então Em primeiro Cotado Favorito O time do Globo Azul Mas Poderia ter surpresa Com o time do Maranhão O jogo já começou 2x0 Já para o time do Globo Azul Então Não terminou ainda Tem ainda O segundo tempo todinho Muita coisa pode acontecer Vamos ver o que vai acontecer Já nesse segundo tempo E nesse restante Nesse restante aqui agora O goleiro da equipe do Maranhão Já está machucado Se machucou Deve haver algum tipo De substituição Acredito eu Meu amigo Hilton E o Tinho Deve estar já preparando Um novo goleiro Ou Bom Vamos ver aí O que vai acontecer Com esse jogo Aqui é o belo estádio Rosiana Sarney Que vocês estão acompanhando Todos vocês Galera Um grande abraço Muito obrigado Pela audiência de vocês Sempre nos acompanham A gente está aqui Vamos ver o que vai acontecer Segundo os especialistas No futebol Porque eu não sou especialista Dizem que quando o goleiro Está machucado Está tudo bem Mas muitas das vezes Aí é para esfriar o jogo Aí é para esfriar o jogo Falta em favor da equipe do Globo Azul Falta em favor da equipe do Globo Azul Gol Não quase que era gol o goleiro já estava já estava batido no lance meus amigos é isso aí estamos já se aproximando do final do primeiro tempo o Globo Azul vai vencendo pelo placar de dois tempos a zero um placar que mostra a superioridade do time do Globo Azul o Maranhão tenta fazer tenta buscar no seu ataque a sua recuperação, mas não está conseguindo e assim vai buscando, tentando olha o grande moci ganhou um moci olha o Maranhão aí no ataque falta falta para o time do Maranhão falta em favor da equipe do Maranhão o Maranhão o Maranhão Para fora, tranquilidade é para o goleiro da equipe do Globo Azul. 2x0 para a equipe do Globo Azul. Aqui está no primeiro tempo ainda, em cima do time do Maranhão. A galera toda presente aqui no estádio Rosiana Sarney. No corte, a defesa do Maranhão, Moacir, se espera aí ao time do Globo Azul. Vamos lá. A todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência, vocês que nos acompanham dentro do nosso futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Muito bem. O corte, a defesa da equipe do Maranhão, o Atlético Clube, ó. Lá vai o Globo Azul. Teca moleza. Zé Filho. 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 Falta em favor da equipe do Maranhão. Vai perdendo de 2 a 0 Corta a defesa Terminou Terminou o primeiro tempo Muito bem galera A todos vocês aí, muito obrigado Primeiro tempo, 2 a 0 para o time do Globo Azul A todos vocês aí, um grande abraço Muito obrigado aí pela audiência de vocês Agora vamos a um rápido intervalo aqui E eu volto já Então galera, é isso aí Eu volto já